Dia do Senhor, 45. Pergunta 116. Por que a oração é necessária aos cristãos? Porque a oração é a parte mais importante da gratidão que Deus exige de nós. Além disso, Deus só concederá a sua graça e o Espírito Santo àqueles que, constante e sinceramente, lhe pedem esses dons e o agradecem por eles. Pergunta 117. O que é preciso para que nossa oração agrade a Deus e por ele seja ouvida? Primeiro, devemos invocar de coração apenas o único e verdadeiro Deus, que se revelou em sua palavra, por tudo aquilo que Ele nos ordenou orar. Segundo, devemos ter plena consciência da nossa necessidade e miséria, para que possamos nos humilhar diante de Deus. Terceiro, devemos descansar no fundamento inabalável do qual não somos merecedores, de que Deus com certeza ouvirá as nossas orações por causa de Cristo, nosso Senhor, conforme Ele nos prometeu na sua palavra. Pergunta 118. O que foi que Deus ordenou que lhe pedíssemos? Tudo aquilo que necessitamos para nossos corpos e almas, conforme a oração que o próprio Cristo, nosso Senhor, nos ensinou. Pergunta 119. Qual é a oração do Senhor? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém?